Movimentos indígenas, grupos de artes cênicas, artesanato, cinema, dança, música, literatura e artesanato que divulgam ações socioculturais nas comunidades. Esses são os pontos de cultura, que desenvolvem ações culturais nas localidades. Agora, os 4 mil pontos espalhados por todo o Brasil deixam de fazer parte de um programa e passam a ser uma política de Estado permanente, garantida por lei. Brincadeiras, livros, rodas de leitura. Todo mundo prestando muita atenção. O fogo acabou e continuou o seu caminho. O fogo ainda no dia, em Rodorão, ria, ria, ria. A gente escreve os livros, desenha. Sim, é bom. É legal fazer livros com os amigos. Esse é um ponto de cultura onde os educadores exploram a criatividade para estimular o desenvolvimento das crianças da comunidade. Nesse ponto de cultura, no Distrito Federal, cerca de 100 crianças participam de atividades lúdicas e culturais em dois turnos. Um dos focos aqui é a leitura e criação de histórias infantis, que inclusive deram origem a esse livro que foi publicado. Hoje, existem pouco mais de 4 mil pontos de cultura no país. A importância de desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, sabendo que eles têm a capacidade de escrever suas próprias histórias e desenvolver a imaginação. Pontos de cultura já existem, como um programa, para diversos públicos e em várias áreas. Agora, são instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, sancionada pelo governo federal nesta quarta-feira. Com a mudança, tanto entidades e grupos que já foram reconhecidos em algum momento como pontos de cultura, quanto aquelas que nunca participaram da iniciativa, terão de fazer parte de um cadastro nacional, que deve entrar em funcionamento no ano que vem. Com esse cadastro, os grupos vão poder acessar recursos por meio de editais públicos. A ideia é fortalecer atividades culturais, especialmente em comunidades de baixa renda. No caso desse ponto de cultura, a iniciativa faz a diferença. A partir do advento do ponto de cultura no nosso projeto, a gente conseguiu focar um pouco mais uma das nossas vertentes de trabalho, que é a expressão, a criança como ator, como produtor de algo, como aquele que se expressa e não só aquele que consome alguma coisa. Então as crianças deixaram de apenas ler livros, que é um exercício que a gente faz sempre com eles, para poder escrever suas próprias histórias.